Carlinhzinho, eu conto ou você conta, cara? Eu conto. Deixa que eu conto, você trouxe sorte pra gente, agora eu conto. Galera, saiu informações agora de No Game No Life. Pra você que tava ansioso pra essa obra, eu tô muito ansioso, cara. No Game No Life, a primeira temporada e o filme foi muito bom, porém, nada saiu. Porém, recentemente, cara, tá saindo muita notícia desse anime, muita notícia dessa obra. O autor voltou a escrever, inclusive, o autor é brasileiro, pra você que não sabe, No Game No Life, né? Bate palma aí, que é do Brasil, cara, o autor brasileiro. O cara foi lá pro Japão, né? Pra escrever a obra. O cara é muito bom. O que acontece, galera? Ele voltou a escrever a obra, lançaram vários active figures, mas não é isso que eu quero falar não, galera. Hoje, no Twitter, na conta oficial, galera, eles lançaram uma informação que dia 27 de novembro é pros fãs ficarem no Twitter ali que eles vão dar um anúncio de uma informação nova e muito importante dessa obra. Sim, cara, pra que que os caras fazem drama? Galera, eles lançaram essa bomba do Twitter ali, tá na moda. No Twitter, galera, eles tão lançando os hype, aí depois de um dia ele solta. Então, galera, dia 27 de novembro vai sair uma notícia de No Game No Life. Infelizmente, o vídeo de hoje não é a notícia que eu queria dar, eu queria falar No Game No Life, 54 é confirmada. Mas não é hoje, galera. Mas anunciaram que vai trazer uma notícia bombástica no Twitter. Pra você que não notou, vários animes estão fazendo isso. Eu falei pra vocês de modo e sai sem, né? Que eles anunciaram que traiu a notícia e foi anunciar a terceira temporada. A gente viu que Nagatoro, foi ontem ou anteontem, eles falaram que ia lançar a notícia no Twitter e foi confirmada a segunda temporada. Vários animes estão fazendo isso. Agora, Ricardo, tem como você confirmar que vai ser a segunda temporada? É óbvio que não, né, galera? Eu não posso falar isso. Mas 99% cara, com certeza. Então sim, galera, pode aguardar, pode quase que soltar os foguetes que No Game No Life tá voltando, cara. A gente tem que esperar só dia 27. Então se inscreva no canal porque eu vou trazer notícia pra você. Dia 27, acompanha aqui no canal, eu vou anunciar pra você. Tenho certeza que eu vou anunciar pra você segunda temporada de No Game No Life. Cara, pra você que não assistiu, corre pra ver, tá uma Netflix, é dublado, cara. O filme é muito bom. Eu prefiro o filme. Você prefere o filme ou o anime? Me conta aí embaixo nos comentários pra você que assistiu, é óbvio, né, cara? Então, dia 27 de novembro, prepara pra uma notícia bombástica aqui no canal Casa do Nerd. Porque No Game No Life tá voltando, cara. Eu tenho certeza. Não se esqueça, deixa o like, se inscreveu no canal. Até a próxima, o quê? Valeu! Até dia 27. Não, você vai ficar aqui no canal, né, cara? Assiste mais vídeo de dia 27 e a gente desembola mais. Bora lá!